A proposta enviada para o Congresso, ela trouxe mudanças que impõem perdas muito maiores, e agora ficamos todos receosos com o fundo de compensação, acho até que os 8 bilhões são insuficientes para compensar a perda de todos os estados, o valor teria que ser mais alto e ainda tem muitos estados contra a alíquota única. Se for para não ter alíquota única, eu não vejo nenhuma razão para o país gastar quase 500 bilhões de reais para ficar no mesmo lugar. Então, ou fazemos uma reforma que é a reforma necessária, ou não tem sentido gastar tanto recurso, mais de 450 bilhões para manter quase que uma situação parecida.